Oi Deus, nós tá sempre pedindo as coisas pro senhor, nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede pra chover e se chove demais nós pede pra parar, moda a coieta não afeta. Nós pede amor, nós pede pra casar, pede casa pra morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz. Nós pede pra desfazer os nole quando as coisas complicam, pra moda a vida correr melhor. Quando a coisa aperta, nós ora pedindo tudo o que falta pra nós, é uma pedição sem fim. Se as coisas dar certo, nós vai na igreja mais perto, canta uns curinhos de devoção, nós levanta as mãos e coloca no saque uns tostão. Mas hoje, meu bom senhor Jesus, bateu um trem esquisito pro dentro, eu me pus a matutar. Nós pede, 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 mas nós nunca pergunta como é que o senhor tá. Se tá triste ou tá contente com nós, se carece de alguma coisa que nós pode fazer. E por esse esquecimento todo, o senhor há de nos desculpar. Sou muito agradecido sim pro tudo. Não sou merecedor de coisa alguma. Mas amo o senhor, não só pelas coisas que pode me dar, mas pro que o senhor ama nós demais da conta. E o senhor ama nós primeiro. Então, meu senhor, perdoa as nossas fatas e não leve em conta a nossa ignorância. Amém.